E aí galera, beleza? Aqui é o Daniel Ego, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Henry Stickmin. Dessa vez vamos estar fazendo todas as conquistas do episódio 2, Stealing the Diamond, roubando diamante. Vou esconder aqui bem de fininho. No último vídeo a gente fez o primeiro episódio, Escaping the Prison, e a gente fez o prólogo também, Breaking the Bank, já que era muito curtinho a gente fez os dois, mas esse aqui eu vou fazer só o Stealing the Diamond, vou focar em conseguir todos, ele é só um pouquinho maior do que o anterior, um pouquinho maior do que o Escaping the Prison. Então vamos lá, vou pular a intro direto. Eu já fiz dois finais desse na verdade no outro vídeo, eu fiz o final da gente explodindo tudo, e o final da gente indo bem de fininho, mas aparentemente tem outro final ainda, que eu não sei o que é. Eu acho que a gente devia começar vendo todas as falhas dos finais que a gente já fez, né? Que inclusive, caraca, a gente foi muito bem aqui em termos de falhas, ou muito mal em termos de falhas, quando a gente fez o... nossa primeira que foi de fininho, né? A gente conseguiu pouquíssimas falhas aqui, o que no caso do jogo não é bom, né? A gente precisa conseguir as falhas, então vamos lá. Vamos lá de fininho. A gente vai muito de fininho, quietinho. Ah, é, eu acho que eu usei o teleportador, porque eu pensei assim, pô, certeza que o teleportador vai falhar, mas ele deu certo. Então a gente perdeu todas as falhas que tinham. E agora eu percebi que esses aqui são pra gente tentar escalar, porque o teleportador escalou lá em cima, e esses aqui a gente entra por aqui. Ah, talvez seja por isso que tem três finais, e não dois, porque a gente pode ir lá pra cima, ou a gente pode ir por baixo, ou a gente pode estourar tudo, igual a gente fez também, né? Vamos tentar usar o pulador. Foi quase... dois pontos deduzidos! Tá bom, a gente fez uma boa... um belo mortal, mas... A gente deu uma mortal foda, mas não deu, não deu o suficiente. A gente tem o capacete antigravitacional. Ah, a gente não conseguiu desligar. É, adeus. Isso é muito sortudo, eu sempre quis ir pro espaço. Tá, já que tem quatro falhas aqui, quer dizer que tem outro que vai dar certo aqui embaixo, né? A gente tem o raio encolhedor, uma picareta e um liquidificador. É, no caso... no caso em português, liquidificador é um objeto mesmo, mas não, em inglês não tem. É, tipo, liquidificador seria algo que te deixa... torna líquido, né? É um liquifiador, sei lá. Transforma você em um líquido e dobra as moléculas. Tá, no último vídeo teve um negócio que tinha uma explicaçãozinha assim, a gente conseguiu uma conquista clicando. Mas, eu acho que não deve ter dessa vez. Tá, é, não tinha nenhuma conquista. Ah, a gente virou água. A gente virou água e molhou o chão. Incrível. Tá, uma picareta, será que vai dar certo? Um Creeper explodiu a gente. Deu certo, a gente sobreviveu. Ah, um cara na parede. Tá, a gente precisa pegar as Bios também. Ixi. Ih, calma, a gente tem que escolher entre avião e bomba. Ah, a gente tá na parte da Segunda Guerra, entendi. Por isso que tem o... Homem de bigode aí. Vamos usar a arma. Ah. Não, arma de verdade. Rápido, finge que você tava brincando. Ah, tá bom. Mas a gente... A gente perdeu uma falha, né? Ah, olha aí. Apareceu a terceira... A terceira via aqui. Terceiro caminho. Ah, mas vamos tentar usar o raio encolhedor. A gente não tentou. Caraca, a gente ficou muito pitico. Tá, eu não consegui pegar a Bios da minhoca, mas... Ela amassou a gente. Tá, minhocas são... Muito... Amedrontadoras de perto. Será que tem uma Bios do Creeper? Ah, não. O Creeper não tem uma Bios. E... Ele também não tem uma Bios. Eu achei que todos... Todos os... Os bonecos que tinham... Tinha uma Bios. Por favor,閉ma. Ah, eu... Eu só... Eu... Eu só... Eu só... Tá, a arma é uma arma fake. E o avião. Eu tenho que avisar alguém. Ih, morreu. Ok. Ah, tem um cara aqui. Ah, entendi. Quando ele dorme... Ele dá uma dormidinha. A gente pode ir pra... A sala retrô. Ou a gente pode ir pro diamante. Vamos pra sala retrô. Por quê? Ah! Dois guardas. Putz, nem a pau. Nem a pau que deu certo. Não, eu quero ver a falha. Ah, se eu fosse... Se eu tentasse ir direto, eu ia falhar. Ah, isso mesmo. Ah, ele me viu. Ele acorda fácil. Tá bom. Tá bom. Eu consigo pegar a build... Não consigo pegar a build do Luigi aqui no quadro. Mas beleza. A gente tá na sala retrô. Que são videogames retrô, né? Então a gente tem um alien. Caraca, esse alien do alien tá muito bizarro aqui. Um pé de cabra. Uma good ball. Tá um pokebola. E um cogumelo do Mario. Vamos usar o cogumelo do Mario, é claro. Meu Deus, virou um titã. A gente vai quebrar o diamante. O que tá acontecendo aqui? Pegar a build dos guardas. Caramba, eu já tenho a build de todos os guardas. Não é possível. Ih! Deu errado. Aí, pegou mais uma build. Deu certo? What the fuck? Ah, centro de contenção de caos. Caraca, a gente ativou a fundação SCP. Senhor, você pode querer ver isso. Temos leituras de caos. Vindo do museu. Meu Deus. É mais de nove mil. Mais de oito mil. Aliás, é mais de oito, na verdade. Só apertar um dos botões para lidar com essa situação de pressão. Só aperte um dos botões. Tá bom, velho. Tá bom. Só... Ah, a gente tem que apertar o botão? What the fuck? Qual o botão para lidar com essa situação? Dividir por zero? Algo radioativo? Uma engrenagem? Ou satélite? Vamos usar o satélite. Ah, não. É o laser. Eu não pude resistir. Tá. Ok, que bom que a gente voltou aqui, porque... Pera, virar gigante era... Tá, no caso, a gente está jogando com outro personagem agora. Hum, engrenagem? A gente tem que escolher qual que a gente vai sobreviver agora. Caraca. Mandaram um mech. Ferrou. Ok, esse é o final mais bizarro. Que já aconteceu. A gente conseguiu fugir? Nem a pau que esse é o final. O final que a gente não consegue o diamante. Quer dizer, no caso, o final que a gente não consegue o diamante é um fail, né? Ah! Rank. Simplesmente épico. Esse é o terceiro final. Só pode estar de sacanagem comigo que esse é o terceiro final. É... A gente conseguiu de primeira essa parte aqui. Tá bom, vamos ver todas as falhas desse final maluco aqui? A bomba... Imagino que vai ser uma falha também. Porque a principal teriam bombas reais em um museu, tá? A bomba só machucou o pé dele. E... Bem, como sempre, tem um final se a gente não fizer nada, né? Caramba, esse é o maior timer do... Do jogo inteiro, né? Geralmente os timers você tem que clicar rápido, mas esse aqui não. Você tem que esperar muito tempo. E eu queria ter uma conversa. Esse cara conversando. Tipo, o que vai acontecer em um museu? Vocês não viram a explosão? Ah, tá. Ah, entendi. Essa conversa... A conversa não é tão interessante assim. Por que você ficou ouvindo, né? Por que você ficou aqui ouvindo essa conversa? Tá bom. E aqui na sala retrô, cogumelo é o que deu certo, nem ferrando. Tá, então o alien... O que o alien faz? Gente, ele não tem bio. É, ele comeu a gente. Ele não gosta de receber ordens. Faz sentido. E a pokebola. Guarda-steen e joel. Meu Deus, tem ferrando. A gente mandou um missing novo, que ela choveu. Tá? A gente... Tá tudo bugado aqui. A tela inteira tá bugada. As bios, tudo. Sensacional. Tá bom. A gente não conseguiu jogar Pokémon com outros caras. E o pé-de-cabra? Pera, por que tem um pé-de-cabra no museu de game retrô? Eu odeio quando isso acontece, tá? Eu não entendi a referência. Deve ser algum jogo... Que tem um... Que tem isso. Tá bom. A engrenagem deu certo aqui, né? Quando a gente vira um... Quando a gente vira um cara gigante, vamos tentar dividir por zero. Vamos ver o que acontece. 1-3-3-7. Dividido por zero? Não! Desculpa, eu tava no banheiro. O que eu perdi? É... Pera. Cadê todo mundo? O universo foi destruído por dividir por zero é uma calculadora. E a resposta nuclear? Acabou o nuclear. Tactical Nuke. Acho que a gente não sobreviveu essa. É, mas a gente pegou todos... A gente pegou todas as falhas desse final aqui. Bizarro e insano. Vamos pro final mais normal. O primeiro final que a gente pegou... Que a gente vai de fininho... Pelo teto. Que... Ah é, a gente... No original a gente usou a penha, a gente usou a moedinha. E distraiu o cara e deu certo. Mas vamos tentar usar o tranquilizador, velho. A gente errou. Qual a chance disso acontecer? Eu não sei. Ih, a gente tem a pílula de invisibilidade. Com certeza vai dar certo. Pegar a build dele também. Ganhamos! Ah! O que aconteceu? Eu perdi você. A câmera perdeu a gente. A gente pode ter conseguido, mas a câmera falou feio, porque... Enfim. E o Falcon Punch a gente tentou fazer também, né? A gente não consegue fazer o Falcon Punch. Beleza. E... Quando a gente passa dessa parte... Quando a gente passa dessa parte, pra pegar o diamante a gente tem... O fio... A gente tem uma portal gun. Rifle de buraco de minhoca. Que a gente cai e efetivamente morre, né? E a gente tem o... Só cair. Só pular. Ah! Você achou que isso fosse funcionar mesmo? É, a gente morreu. Acontece. É, mas descer com a corda igual o Tom Cruise dá certo, né? E daí aqui... O... Se eu me lembro bem, o machado deu certo de primeira. Então vamos tentar o cortador laser. Meu Deus, gente. Dizimado pelo cortador laser. E o... Ah, aqui na zona pirata a gente conseguiu as duas falhas. Que é comer o queijo... E atirar a gente mesmo com o canhão. Deu errado, né? O que dá certo aqui é a... A prancha. Ah! Ok, já tinha as builds desses. Uh, build esse cara aqui. Tá bom. Esse aqui a gente também conseguiu de primeira. Na outra vez, né? Então vamos tentar conseguir as falhas. O diamante... É o que dá certo, né? Então vamos tentar pular. É... Você conseguiu pular até longe com o diamante pesado, tá bom? A gente pode quebrar o pescoço dele. Eu te falei sobre as escadas. Tá bom, a gente conseguiu uma conquista. Conseguiu uma conquista do nada. De cair das escadas, tá bom? Tá bom, então o rifle? A gente rouba o rifle dele. O jogo de FPS fazem parecer fácil, mas a gente errou todos os tiros. Pra ser sincero, ele é um boneco de palito, então é muito mais difícil acertar um tiro. Talvez fosse mais eficiente usar outro tipo de arma. Mas beleza, conseguimos todos desses aqui. Provavelmente tem algumas Bios que a gente não conseguiu, né? Eu não sei, mas é o final explosivo, então. O final louco... A gente chega... Vamos pegar a Bios dos caras. O final loucão a gente chega já... Batendo nos guardas, tudo. Ó, mais uma Bios, mais uma Bios. Muitas Bios. Muitas Bios. Tá. Tá, escudo lança e... Tá bom. A gente conseguiu todos os erros dessa parte? Não. Eu acho que o escudo dá certo, então a gente precisa do... Desse negócio aqui. Ah, é. Tá bom. Essa é a falha. E o... E a lança também falha, né? Será que a gente consegue mais uma... Mais alguma Bios? Deixa eu ver se a gente perdeu alguma Bios deles. Ah, olha. Peguei uma Bios deles. Beleza, depois de passar dessa parte... Tá, a gente já tem essa Bios. A gente pega o diamante. Ah, não. Eu precisava da falha, né? Droga. E depois disso, eles pararam e o arrestaram. O que? Realmente? Sim. Daí eu decidi que eu deveria conseguir um trabalho diferente. Eu pensei que o diamante... É muito menos perigoso do que conduz-a. Ah, esse cara é o motorista do Breaking the Bank, né? Ele fala que prendeu... Prendeu a gente. Tá, a gente tinha mais uma falha aqui, na verdade. Ó, pegando o diamante, se a gente não fizer nada, tem uma falha também, né? Prende as mãos aí, garoto. Não põe os músculos. E depois disso, eles pararam e o arrestaram. O que? Sério? Sim, é isso aí que eu decidi que eu deveria conseguir um trabalho diferente. Eita! Que isso? 3 de 30? Pera, a gente pode pegar os quadros do museu? Putz, nem ferrando. A gente vai ter que passar tudo de novo pegando os quadros? Interessante, hein? Tá, tem o... Tá, na perseguição, a gente já pegou todas as falhas. Deixa eu ver se a próxima parte... Olha... Ah, tá. Se a gente não fizer nada, a gente toma um headshot. A bolha dá certo, então vamos usar a granada. Ah, entendi. Uma granada... É uma granada que gruda. Só que... Ela grudou na nossa mão, então a gente não conseguiu lançar. Incrível. E tem mais duas falhas aqui, quando a gente é quase pego. Tá, vamos não fazer nada. Ele atirando a gente, é claro. Faz alguma coisa rápido. Propina também dá errado. E dirigir. A gente explode. Aí, ó. Failster piece. Conseguimos todas as 40 falhas no roubando diamante. Nice demais. Bem, é isso. Essas são as conquistas mais básicas, né? O mínimo, né? Que a gente podia fazer. Mas tem mais um bom tanto de conquistas aqui. Encontrar todas as Bios. Putz, qual será que faltou? Vamos ver as Bios, vai. Quem será que faltou? Ah, o prefeito na intro. A gente pode pegar a Bios dele. Nem tinha pensado nisso. E tem um cara... Que é atacado pelo Pterodáctilo. Só isso que falta de Bios. Legal, hein? Vamos conseguir todas as Bios, então. A gente tem que clicar no prefeito. Aí, só clicar no prefeito. Na entradinha. E... Aqui que a gente vira gigante. Puxa, eu tenho que roubar os quadros também, né? Caramba. Vamos ver as Bios primeiro. Ah, o cara que é pego pelo Pterodáctilo. Eu nunca vi errado. Eu esqueci. Ah, roubei o quadro. Olha lá. Roubei os quadros. Ok, deixa eu roubar mais um quadro aqui. Tem mais um quadro que conseguiu roubar. Ah, ah. Troca. Caiu um negócio em cima daquele quadro antes de eu conseguir roubar. Tudo bem. Que maluco. Dá pra roubar todos os quadros. Esse jogo tem muitos segredos, né? Que legal. Deixa eu usar o Alien aqui só pra eu poder roubar os quadros. Nice. Roubamos todos os quadros. Da sala retrô aqui. Muito legal. E vamos tentar pegar aquela Bios que faltou. Aí. Aí, pegamos a Bios. Pegamos a Bios do cara do Pterodáctilo. Gatamos todos os Bios. Aí, roubei o quadro. Roubei mais um quadro aqui. Na fuga do robô gigante. Tem mais um quadro que a gente conseguiu roubar. Beleza. Acho que a gente pegou todos os quadros desse final aqui, hein? Ok, vamos ver quais quadros faltou a gente roubar. Bem, falta esse aqui. É claro. Ah, e todos esses. Todos esses dá pra roubar. Calma. De novo, de novo, de novo. Rouba, rouba, rouba. Nice. E aquele quadro ali. Aquilo não é um quadro, né? Aquilo é uma propaganda da exibição. Uh, mais um quadro aqui. Na sala da Tunísia. Mais um quadro na sala da Tunísia. Beleza, beleza. Pegamos bastante quadros. Todos esse final aqui, hein? Vamos ver os quadros do outro final. Que... Ah, olha lá. O quadro do Bob Esponja. Vamos ver se a gente consegue comer o queijo e pegar o quadro. Beleza. Não tem mais nenhum quadro aqui não, né? Beleza. Tá, imagino que deve ter vários quadros quando a gente tá passando com o... com o patinete, né? Aí, olha lá. Deixa eu ver quais conquistas faltam. Perca seis pontos. Eu não entendi isso aqui. Perca seis pontos. Tem... Um... Um zero zero, um zero zero. Tem um binário aqui. Que a gente já viu essa falha aqui do glitch, né? Do Pokémon, mas... Hum... Quando eu sei... Ah, esse aqui é de pegar toda a arte. E... TLDR. Não tenho tempo pra isso. Algum texto grande. Ah! Aquele texto que a gente... Esse texto aqui? Se a gente pular, será que ele... Não. Opa! Ai, conseguiu mais uma conquista. Ah, legal. Consegui uma conquista do... Do glitch aqui. Eu só fiz de novo o final do... Eu fiz de novo o final do... Do Pokémon aqui. Que ele dá o glitch. E eu... Apertei até... Eu... Eu cliquei num... Um dos ok's. Beleza. Pelo menos conseguiu mais uma coisa. Mas eu não tô conseguindo achar mais nenhum quadro. Enfim, tô procurando aqui faz um tempo já. Não achei mais nenhum quadro. Enfim, vou continuar procurando aqui as coisas. Se eu não conseguir achar nada... Daí eu pesquiso. Quando a gente usou esse aqui, a gente tinha... A gente tinha perdido pontos, né? Ó, dois pontos a menos. Eu achei que a gente ia achar outras coisas que reduziu em pontos pra gente conseguir os seis, mas... E se a gente só fizer isso várias vezes? Tipo, se a gente fizer isso de novo... Funciona? Aquela missão que a gente perdeu seis pontos? Ah é. Ok. Fizemos três vezes. Perdemos seis pontos. A gente conseguiu a missão de perder seis pontos. Ok. Legal. Eu achei que ia ter outros fails. Se o mais legal tivesse outros fails que perdem pontos, né? Pra essa conquista. Também não. É só esse aqui que a gente perde o ponto. Ok. Agora falta essa aqui da arte e o TLDR. Do long didn't read, né? O longo demais não li. Algum texto muito longo. Tinha o texto da Portal Gun. E tinha o texto do liquidificador, né? Então, eu não sei. É. Tem esse texto gigante aqui na Portal Gun, mas... Não sei. Ah não, cara. Nem ferrando. Eu fui ler o texto aqui. Ele tá explicando um monte de coisa. E no meio ele fala... Ah, se você quiser a conquista, clique aqui. Clique aqui. Ah, não. Nem ferrando que a conquista chama TLDR. Longo demais. Eu não li. Só que pra você conseguir a conquista, você tem que realmente ler o texto. Tá bom, vai. Ah, nem a pão. Tá, como é que a gente vai encontrar os quadros agora? Eu tava pensando se tem algum quadro na... Tipo, na cena inicial? Pera! No prefeito! Tá, aqui acho que não vai ter nenhum quadro porque a gente tá lá de fora, mas no... Na intro! Será que na intro tem? Calma, eu vou... Não quero isso aqui, não. Calma, eu não quero isso. Vamos na intro. A gente pode roubar os quadros aqui? Não. Tá bom, achei que eu tinha sido super inteligente, mas... Não, então acho que eu vou pesquisar pra ver qual quadro que faltou, porque não é possível. Ah, aqui é onde a gente entra! Ah, olha aí, faltou vários aqui. Uh, mais um. Eu vi mais ali. Faltou esses. Não, aqui a gente não consegue mais. Tem que voltar lá. Caraca, tem que ser rápido, hein? A correntinha entra aqui. Tá, isso aqui não são quadros, são exibições. Cadê? Aqui! Ali no fundo, conseguimos! É isso, conseguimos todos os quadros. Nice, é demais, galera. Ok. Tá, essa foi a conquista mais difícil até agora. Esse vídeo... Demorou bem mais tempo que o outro, na verdade, por causa disso. Mas... Tá aí, ó. 10 de 10 conquistas. 40 de 40 falhas e 27, 27 bills dos personagens, né? Estamos com o episódio 2 roubando o diamante completo. Então... É, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido até o final. Galera, se tiverem gostado, não esqueçam de deixar o like aí embaixo. E não esqueçam de se inscrever pra não perder o próximo episódio de Henry Stickmin. Que a gente vai pegar todas as conquistas do... Infiltrando a aeronave. Infiltrating the airship. Que... É, galera. Tá ficando cada vez mais complexo. O de hoje... O de hoje ainda deu pra fazer tranquilo em um vídeo. Acho que nem o vídeo nem ia ficar tão longo. Mas demorou bem mais tempo do que os anteriores já. E o próximo... É, a gente vai de 10 conquistas pra 17. E 58 bills e 60 falhas. É, o próximo... Eu não sei. Vou tentar fazer um vídeo só ainda. Talvez fique um vídeo de uma hora, mas vou tentar fazer uma só. É, os dois últimos... Acho que não vai dar. Os dois últimos acho que a gente vai ter que fazer, talvez. Em dois vídeos. Com certeza o último não vai dar pra fazer um vídeo só, né? Então, enfim. Se quiser apoiar ainda mais o canal, também podem virar membros na descrição. Muito obrigado nossos membros. Claudio Gamer e Super Marco Antônio. E agora também o Miguel e o Steven Craft que ganharam um membro de presente, né? Muito obrigado a todo mundo aí que apoia. E é isso, galera. Até a próxima. Falou!